Gerar energia através da força das águas, do brilho do sol, do movimento dos ventos e até da queima de substâncias até vai, né? Mas e se começarem a colocar os presos para pedalar bicicletas e gerar energia com isso? Fala, meus queridos! Olha só a ideia que um juiz e um diretor de um presídio daqui do sul de Minas teve há 7 anos atrás. Isso mesmo, começou lá em 2012. Em troca da redução das penas, os presos pedalam e produzem energia elétrica. A eletricidade que é produzida pelas 4 bicicletas do presídio ajuda a iluminar parte de uma praça da cidade durante a noite. Pedalando o dia inteiro, eles conseguem produzir energia para acender 10 lâmpadas apenas. Porém, com 10 bicicletas lá funcionando diariamente, a cidade ganharia carga suficiente para iluminar toda a avenida. Pulei, pessoal! Os presos não são obrigados a participar do projeto. Mas a cada 16 horas de pedalada, um dia é reduzido na pena de quem participa. Cada bicicleta é revezada por 3 presos. Eles se exercitam, saem da ociosidade da cela e ainda iluminam a cidade. Olha que coisa legal! A engenhoca funciona assim. Uma correia é presa à roda traseira da bicicleta e ligada a um gerador que fica conectado a uma bateria de automóvel. As pedaladas movimentam a roda que toca o gerador, que gera energia para ser armazenada na bateria. Sabe o que eu acho mais legal disso, pessoal? A reintegração social de quem topa participar de um projeto desse é muito grande. Eles se sentem mais úteis e a chance de um cara assim voltar realmente renovado para as ruas é muito grande. Em entrevistas, um dos presos falou que a mulher dele está achando até ele mais saradão. Ela foi visitar e falou que ia estar até mais sarado. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!